Hoje eu vim aqui dar meu depoimento sobre um produto chamado Fenopower Que ele é basicamente pra homens que tem problema com ejaculação precoce Que no ato não consegue durar muito tempo, que sente muito cansaço, enfim Fica até o final do vídeo que eu vou falar pra vocês como que funciona Como eu consegui adquirir, o que eu realmente achei, se ele é bom, enfim Eu vim falar toda a verdade dele pra vocês Mas antes de ir direto ao ponto, que eu sei que vocês estão super curiosos pra saber como que é Eu vou contar como eu consegui adquirir e o porquê que eu adquiri Bom, como eu falei no começo, gente, ele serve pra justamente o homem que tem problemas na cama, né A durabilidade é pouca, tem problema com a ejaculação precoce, né O desejo, a líbido ali não tá muito grande Eu vou falar pra vocês o motivo que eu adquiri Isso é super normal, tá? Acontece, a gente pode colocar na balança que é 90% dos homens que isso acontece Mas infelizmente eles possuem muita vergonha de procurar ajuda, né Acham que é coisa da cabeça deles, que tá tudo ótimo e não está É o que eu sempre falo, no relacionamento tem que estar bom pros dois, né Não apenas pra um E foi no meu caso Com o meu namorado A gente chegou numa fase que, assim, muitos problemas já estavam acarretando também Tô emocional, tava super abalado O relacionamento tava no ponto de terminar E ele estava sempre com esse problema Sempre quando a gente tinha no ato sexual, chegava na hora Não durava muito tempo Ejaculava muito rápido A ereção dele não tava muito boa A gente sentia que aquela líbido que ambos os dois tinham Já não estava mais presente E isso não estava muito legal Eu achei que era coisa da minha cabeça Porque a mulher sempre acha que é coisa da nossa cabeça, né E tem aquela coisa de você Se você for falar O homem acha que você tá exagerando Que é loucura Que não tem nada a ver Que ele tá normal Que tá ótimo E não, gente Não é assim Conversei com o meu namorado de primeira vez, né Expliquei pra ele o que aconteceu E ele sempre falava Ai, eu vou buscar ajuda Eu vou buscar ajuda E essa ajuda parece que nunca chegava E quando chegava ele via pela internet Comprava, assim Gastou dinheiro com coisas absurdas Absurdas mesmo Que prometiam que ia ajudar Na durabilidade, na ejaculação e tudo mais E ele tomava, tomava E nada de dar certo Até que teve um dia que eu falei pra ele Olha, ou a gente procura ajuda juntos Porque realmente não está legal Não tá bom Ou a gente vai cada um pro seu canto Porque pra mim, infelizmente, não tá dando, gente Botou a mãozinha na consciência dele, né E fomos procurar ajuda juntos Eu até fui com ele no dia A gente passou com a nossa médica, né A gente explicou a situação No começo ele ficou com um pouquinho de vergonha Mas depois foi que foi E eu falei pra ela Olha, a gente queria um medicamento 100% natural Reconhecido pela Anvisa Uma coisa que não vai fazer com que ele passe mal Porque as outras coisas que ele usou Que ele comprou pela internet, né Que ele via e comprava Fez mal, gente Prejudica até a saúde E aí ela pegou e falou Olha Eu tenho um produto Que todos os meus pacientes estão usando E assim, todos estão tendo um feedback muito bom Que é o Phenopower Só que vocês estão fazendo o tratamento completo de 6 meses E aí eu vou passar o site do fabricante Pra vocês poderem estar adquirindo, né Porque vocês não vão encontrar em Shopping, Mercado Livre, Farmácia Gente, nada desses lugares Vocês podem esquecer E se vocês acharem É falsificado Não é original Até pra facilitar pra vocês Eu vou estar deixando o site, tá Oficial aqui embaixo Só clicar que vocês vão direto pra lá Gente, dá pra tirar dúvida O site é maravilhoso Então assim, já ganhou muitos pontos positivos comigo por isso E a gente comprou Chegou super rápido Com menos de 8 dias em casa Então assim, foi maravilhoso Porque chegou muito rápido Ele tá indo já pro terceiro mês E do segundo mês, gente A gente já viu uma diferença muito grande Ah, Jessica, mas como que funciona? Gente, é muito fácil Você vai pegar 12 gotinhas Vai pingar ali E vai tomar todos os dias as 12 gotinhas E assim, gente Hoje o nosso relacionamento melhorou muito Até a autoestima, gente Digo pra vocês Mas até com a autoestima Ele não tem mais ejaculação A gente percebeu que ajudou até na ereção Pra vocês terem noção A durabilidade dele é muito mais Muito mais meio Tendo em comparação A líbido dos dois melhorou muito Então assim, pra você Homem que tá com esse problema, gente Mulheres, vocês também Que querem ajudar o namorado Marido ficante Enfim Comprem o Fenopower Que vocês não vão se arrepender Eu recomendo muito Tem algumas amigas minhas Que eu até falei pra elas E elas compraram pro marido Enfim, usar E elas falaram Mulher, esse homem tá um touro na cama Eu não aguento mais, amiga Ele quer todo dia Ele quer toda hora Pois é, vocês não estavam reclamando como eu Não tem que melhorar a relação? Então assim, gente Melhora 100% Com certeza, tá? Então é um produto que eu indico De olhos fechados Que realmente vale cada centavo ali Que você deposita E cumpre o que promete O bom é disso Então qualquer dúvida que vocês tiverem, gente Pode tá deixando aqui nos comentários Tá aqui embaixo Como eu falei O site oficial também vai tá aqui Que é só clicar aí direto E se possível Deixa aquele like no vídeo Porque ajuda bastante Até o próximo vídeo de depoimento Tchau